O vento bate a porta e não me engana mais A decoração branca não me satisfaz Eu queria estar no seu lugar, mas não estou Acham que enlouqueci Perguntam de você pra mim Eu tento dizer que está tudo bem Estou igual, vivendo o irreal Perguntei do final Pras flores, as flores são parte do total Já se tornou banal Me sentir mal, me sinto mal As cores lá fora me disseram pra continuar Elas me disseram pra continuar Eu já superei Mas eu queria suas mãos nas minhas Revelar as fotos que tiramos e ninguém sabia Da sua partida Da sua partida Da sua partida E se foi? Se jogou no mar aberto de ilusões E as ondas te acertaram Como eu planejei Eu exagerei Um sentimento tão forte Eu sei que tive sorte Aqui não é o que eu sou Agora sei muito bem quem sou Eu que me tornou Tão igual Tão igual, vivendo o irreal Perguntei do final Pras flores, as flores são parte do total Já se tornou banal Me sentir mal Me sinto mal As cores lá fora me disseram pra continuar Elas me disseram pra continuar Eu já superei Mas eu queria suas mãos nas minhas Revelar as fotos que tiramos e ninguém sabia Da sua partida Da sua partida Tudo o que eu penso parece ser você Eu penso não te penso não Por que ser? Tudo o que eu falei Te fazia chorar Não te ouvia falar Só te peço perdão Hoje canto pra que ouça dos céus que eu não Duvidei do amor Sou igual Vivendo o irreal 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 Sou igual Sou igual Vivendo o irreal Sou igual Divendo o irreal O irreal Bouden Sou igual